Se você não fez isso no Cia1, eu tenho certeza que você se arrependeu ou se arrepende até hoje. Então já pega algo pra comer, bebe água e assiste até o final pra descobrir o que é. Bom, eu sou o FBR e muito obrigado pelos 864 mil inscritos. E lembrando que quando a gente bater um milhão, teremos vídeo com webcam. E se puder, segue o canal no Instagram, underline, o FBR underline, que todos os dias eu posto fanarts que vocês me mandam. E o FBR risada, que é meu Instagram pessoal, caso vocês queiram seguir e ver minha foto, né, que tem lá. E se você quiser receber uma boa notícia em breve, já deixa o like e se inscreve no canal. Agora sim, bora pro vídeo. E bom, galera, mais um episódio aqui da nossa série de Blocks Fruits Mobile, galera. E bom, não sei se a imagem está diferente, mas hoje estamos aqui. Tinha demorado a sair o episódio dessa série porque eu estava comprando uma placa de captura. E agora eu tenho a placa de captura que está gravando direto do computador. Eu não preciso gravar o celular mais, então fica bem melhor pra gravar assim, né. Que se eu quiser pausar, eu não preciso sincronizar o áudio. Eu não tenho mais trabalho com o editor de sincronizar a áudio, esses negócios. Não preciso mandar vídeo de 3 horas pra ele. Agora tá top, hein, galera. E voltamos aqui, comentem aí sobre o que vocês acharam. Eu continuo gravando com a placa de captura. Vocês acharam que tá bom assim? Eu não tenho certeza. Não sei porque é a primeira vez que eu tô gravando assim. E bom, vamos lá. Porque continuando a nossa sériezinha aqui de Blocks Fruits Mobile, nós estamos na ilha da... Como é que fala? Na ilha do vulcão aqui, né, galera? E eu tenho que fazer algumas coisinhas aqui pra gente... O par, né? O par, temos que fazer a missãozinha, tudo. Deixa eu rastrear minha missão aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui, né? Como vocês sabem, eu sou lerdo para jogar nem celular. Aqui é 325. Então eu tenho que fazer a missãozinha daqui de frente. Bem, um soldado militar confirmar. Só que agora, galera, eu posso pausar. Então eu vou pegar um codiguinho aqui e eu já volto. Bom, já tô dando uma olhada aqui. Deixa eu ver. Esse J... Eu não lembro mais os códigos que eu coloquei. J-C-W-K. Já coloquei esse. Desgatar. Sucesso. Tá, então já temos aqui o nosso dobro de XPzinho já. E vamos... Sai daqui, rapaz. Deixa eu andar um pouquinho, por favor. Aí, muito obrigado. Tira o zoomzinho, né? Pra gente enxergar. E vamos lá. Porque hoje é dia de farmar mais um pouquinho, né? Eu não lembro. Rapaz, esses bichos aqui têm haki. Meu... Tinha esquecido, galera. Que esses bichos têm haki, mano. Mais uma vez, eu sempre tenho que lembrar isso pra vocês. Eu estou jogando olhando pra baixo. Olha só. Tô olhando pra frente assim. Minha voz tá desse jeito. Quando eu olho pra baixo assim, ó. Eu aperto a garganta. Então minha voz fica mais grossa, né? Geralmente nos vídeos de celular vocês comentam. Pérdida, o que eu vi com a sua voz? Sua voz tá muito grossa. É porque quando eu gravo no celular, galera, eu gravo olhando pra baixo, né? Aí muda a voz que aperta a garganta. Aí é complicado. Mas, beleza. Vamos lá continuar farmando aqui, galera. Porque hoje eu tenho os planos pra fazer um negócio que vai ser... Ai, ai, ai. Não pisa no... Não coisa, não. Nossa, quase que eu piso ali no... Na lava. Ô, esses bichos não tomam dano na lava. Por quê? Tem que tomar dano na lava, rapaz. Oxe. Só eu que sou o bobo que tomou dano na lava. Ih, eu errei. Vira ali, ó. Tal. Beleza. Upamos. Quantos levels? Três levels? Três levezinhos. A gente vem em status e, ó. Bloco de fruta. Ponto em bloco de fruta. Somente. Apenas. Fecha. Aí, fechou. Beleza. Pulou aqui. Toma. Hum, soldado militar. É, soldado. Soldadinho. Confirma aqui. Beleza. E a gente... Mas é uma dificuldade que esse FBR tem. Aqui, ó. Toma agora. Todo mundo vai tomar também. Todo mundo vai tomar. Pulou. Puxou esse. Tal. Beleza. Cadê? Tal. Beleza. Vem tomando o clique. Você aqui, ó. Vai tomar daqui de longe mesmo. Tomou. E bora. Bora lá. Deixa eu ver. Falta mais três aqui, ó. Paz aí. Você vai tomar, hein. Você me dá dano? Ele me dá dano. Mas eu dou mais. Ele me dá dano, mas eu dou mais dano nele que ele dá dano em mim. Esse daqui tá com haki? Deixa eu ver. Não, não tá não. Tá nada? Ah, então você vai tomar. Então você vai tomar. Então você vai tomar. Beleza. Esse ali, ó. Também vai tomar. Tal. Beleza. Eu já vou correndo pra cá. E juntar com o amiguinho dele aqui, ó. Vem, ó. Aí ele me dá dano. Vamos aí. Mirou aqui, ó. Juntou com o amiguinho. Tomou. Todo mundo. Todo mundo vai tomar dano. Eu não tô andando. Ah, esse daqui não tem haki não. Tá tudo bem. Beleza. Opa, deixa eu ver aqui. Olha, eu não tenho espada. Eu vou lá derrotar o Arlong, galera. Fecha isso aqui, por favor. Obrigado. Onde é que eu tô? Vila Pirata? Vamos pra lá, então. Bom, aumenta isso daqui, porque ela é mais perto, né, do negócio. Fecha, velho. Eu clico no negócio pra fechar. Não fecha, mano. Que nervoso que eu tenho. Onde é que é? Onde é que é a ilha do centro? Peraí, deixa eu me localizar aqui, galera. Deixa eu me localizar aqui, galera. É lá pra trás ou é aqui pra frente? Ah... Cadê a ilha central? Deixa eu pular aqui pra eu ver. Aí vai pulando que eu vou olhando. Não lembro onde tá a ilha central. É ali? É ali mesmo, eu acho. Toma, vamos. Ele tá ali. Calma. Vou dar um zoomzinho aqui pra ver melhor. Acabou ter meus pontos na fruta. Vem aqui. Toma. A gente nem dá muito dano ali não, hein? Vamos tomar cuidado. Toma. Aí usa esse aqui, ó. Toma. Aí usa esse aqui, ó. Olha, vamos finalizar ele. No chutão. Tu! Uh! Dropamos, hein? Dropamos, hein? Olha, eu não tinha ela. Agora nós temos aqui a espada do Arlong, galera. É, galera. É. É. A espadinha do Arlong tá na mão. A espadinha do Arlong tá na mão. Tá, beleza. Pegamos aqui a espadinha do Arlong. Vamos agora aproveitar que a gente tá aqui perto. E vamos gerar uma frutinha, galera. Vamos gerar uma frutinha. Não quero mais saber de nada. Não quero mais saber de nada. Vou luminoso. Beleza. Bota a gente lá. E beleza. Missão concluída aqui, galera. Eu vi que eu pausei sem querer a gravação. Aí é difícil também, né? Do nada pausando a gravação. Mas o que aconteceu? Eu fui lá gerar uma fruta. E a gente pegou... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu antes pegar só essa missãozinha. Eu peguei uma bomb. Eu não lembro se na hora que eu pausei eu já tinha pegado isso daqui. Mas eu peguei derrotando o Arlong, tá? Depois eu fui lá gerar a fruta e peguei essa daqui, né? Uma bombzinha. Muito ruim, né? Deixa eu pedir a tua. Mas não tem problema. Agora a gente tá upando aqui pra chegar na próxima missão. Que é a missão... Ah, já tá até aqui. Já até peguei. Nem preciso fazer mais nada. É só vir aqui derrotar eles. Deixa eu ver aqui. Ó, esse daqui tem haki? Acho que não, hein? Tem haki não. A gente consegue derrotar ele facilmente. Ai. Tomou. Cadê ele? Aonde ele? Derrotei já? Não. Não tô vendo. Eu não tô vendo ele, mas... Ah, não sei onde ele tá. Esse daqui tem haki também. Cuidado. Cuidado, rapaz. Cuidado que o homem tem haki também. Não pode dar mole. Tomou. Boa. Cadê ele? Ah, tá ali, ó. Ó, ó, ó. Toma. Aí a gente vem aqui e já dá no click mesmo. Boa. Aqui já foi. Esse daqui não tem haki. Olha, aquele dali já tá com pouca vida. Não vamos dar mole, não. Deixa ele recuperar a vida, não. Tomou. Derrotado. O que tá aqui perto? Derrotado também. Boa. Maestria subiu. A gente vem pra cá, ó. Esse daqui tem haki. Então a gente faz assim, ó. Pra dar bastante dano. Usa esse. Aí usa... Cadê ele? Cadê ele? Eu tinha visto ele em algum canto. Ah, vou usar naquele dali, então, ó. Barragem de luz nele. Pra dar um daninho aceitável. Usa esse daqui agora pra baixo. Pra dar mais um daninho aceitável. Usa esse. Mais um daninho aceitável. E usa esse aqui pra acabar com ele. Boa, 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 boa. Cadê o outro? Cadê o outro? Eu tinha visto ele em algum canto, velho. Eu não tinha derrotado. Aí, ó. Ele aqui atrás, ó. Tá sumido. Aí, derrotando mais umzinho. Eu vou atrás do que eu quero realmente fazer. Porque vale muito a pena fazer isso no C1. Porque eu me arrependi de não ter feito na minha conta, né, galera? Depois eu tive que farmar tudo. A emissão disponível nova. Mas não iremos fazer nada agora, né? Por mais que eu tenha mais três minutos aqui de dobro de XP. Eu não vou ir atrás disso agora, não. Porque agora nós iremos atrás de um negócio importante. Importante pra gente comprar. E ele fica lá. Que é lá, hein? Eu vou pra lá. Será que eu consigo derrotar o Enel aqui, galera? Só pra ver? Só? Como desafio? Derrotar o Enel level... Quando eu tô level baixo? Porque o Enel, ele é meio forte aqui no C1. Aí, pula. 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 Volta. Não perde esse. Pois não. Que eu já sou difícil já. É difícil pra andar. Aí, ó. Chegamos aqui. Vamos pegar nosso script. Nosso wallhack. Comprar. Sou mais forte. Tá. O que que eu tenho que fazer? Conversar. Tô mais forte pela que existente. Não aceitarei nenhum fracote. Mano, eu volto quando você estiver mais forte. Eu tenho que ter quanto de level pra fazer isso? Que eu não me lembro. Não me lembro, não. Não me lembro, não, galera. Quanto de level eu tenho que ter? Tá. Então, já que não dá agora. Depois eu vou pesquisar isso. Deixa eu derrotar o Enel aqui enquanto isso. Enel. Você, você e eu, Enel. Trocação sincera, tá? Já toma aí, já. Beleza. Toma esse aqui também. Beleza. Dá um impulso. Cadê ele? Tá pra lá? Errou. Errou, Enel. Será, galera? Quem confia que eu vou derrotar o Enel aqui sem ser derrotado nenhuma vez? Quero ver. Quem que vai confiar? Quem que vai acertar, né? Beleza. Desce. Vira. É... É... Aconteceu alguma coisa aqui, hein, galera. Aconteceu um negócio chato aqui. Não sei o que que deu. Eu já recupero a vida dele. Eu vou embora. Tá louco? O cara já recuperou a vida toda dele? Eu vou é me embora, que eu não nasci ontem, não. Nasci ontem, não. Vou me embora daqui. Vou embora. Eu vou pesquisar agora quanto de level eu preciso pra pegar o haki ali, que eu quero aquele haki logo. Ah, galera. Eu tinha me esquecido. A gente tem que fazer o puzzle lá do Shanks, né? Então vamos fazer esse puzzlezinho do Shanks aqui. Pra gente já pegar aí o nosso hakezinho, né? Deixa eu ver aqui. A floresta é lá. Pra lá que a gente vai. Agora dá pra voar aqui. Ó, tem que vir. Tá, eu tenho que acender esses negócios aqui primeiro, né? Ó, o primeirinho já foi. Se eu não me engano, tem um por aqui. Aqui, ó. Tem um aqui mesmo. Tudo aqui. Opa! No celular isso vai ser difícil pra mim, hein? Vai ser difícil, hein, pra mim. Isso aqui tá doido. Tinha um por aqui, não tinha? Uma pedra? Alguma pedra dessa? Eu tô ficando doido. Tô ficando doido. Corre mais pra cá. E se você quiser apoiar o canal e ter alguns benefícios, é só ir no botão do lado do inscrito, que lá vão ter as categorias dos membros. Tem o BabyFBR, que você ganha acesso aos emojis. Seu nome fica destacado nos comentários e você ainda apoia o canal. Também tem o DarkFBR, que você ganha tudo o que o BabyFBR tem e adiciona prioridade nas respostas dos comentários e acesso exclusivos aos posts da comunidade. E por último tem o OFBR, que além de tudo que eu falei antes, você tem o cargo de patrocinador no Discord e ainda tem acesso ao meu servidor privado do BlocksFruits. Só deixando claro que eu vou continuar respondendo nos comentários normalmente, tá, galera? Só que no caso, o comentário dos membros aparece primeiro pra mim. Então eles meio que têm prioridade nas respostas. Então se você tiver interesse em ser membro aqui do canal, é só clicar aí do lado e virar um membro. E galera, agora eu vou ter que pesquisar, hein? Ah não, vou procurar, vamos procurando aqui. Eu acho que em volta aqui tem alguma coisa, não tem? Não sei se é embaixo, se é mais aqui pra cima. Deixa eu ir olhando aqui. Ó, tem um aqui, beleza, beleza. Tem um outro que é ali. Tem algum aqui? Não sei, tem alguma coisa aqui? Não tem. Ih, tô ficando doido, tô ficando doido, tô ficando doido. Eu vou ir olhando aqui, galera, até eu achar. Eu me esqueci, velho. Onde é que tem? Tá, vamos aqui logo. Ai, 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 ai. Calma, velho. Aí, ó, pra cá eu sei que tem um. Não lembro se é em cima, embaixo. Eu acho que é aqui que tem, ó. E aí vai ter um. Cadê? Onde é que? Aqui, ó. Um aqui. Tem árvore aqui também? Acho que não, né? Não me lembro, não me lembro. Deixa eu ver se tem mais algum. Eu acho que tem aqui em alguma dessas árvores. Ih, é, nesse aqui, ó. É o único que não tá mais aceso, eu acho. Aí a gente mira pra lá. Nossa, minha mira no celular é muito ruim, hein, galera? Não tem como não, você tá doido? Eu sou muito ruim no celular. Não tem como não. Por que eu paro de correr? Andar aqui, ó. Andar, beleza. A gente entra aqui, abertinho aqui. A gente pega uma tocha aqui. Aí a gente faz a virada. Posta aqui. Pula. Sai, boa. Volta pra nossa lâmpada aqui. Aí a gente tem que ir pro deserto, né? Então vamos aqui, ó. Agora a gente para de andar e corre. Tem que achar o deserto que eu não me lembro onde que ele fica. Olhando por cima assim, não dá pra ver. É bom olhar por baixo que a gente vê a pirâmide lá, ó. Já tô vendo. Daqui eu tô vendo. Mira mais ou menos na reta dela, se eu conseguir. Ah, vou ser daqui mesmo. Aqui mesmo. Se a gente não chegar lá, eu vou pulando. Se eu não me engano, é nessa casa aqui. A tochinha, ó. É aqui mesmo. Virou. Taca fogo. Taca fogo. Boa. Tocha sumiu. Pega o copinho. Volta aqui no pinho. O que a gente faz? Pra ser mais esperto, né? Mais rápido. Dá um TPzinho na vila pirata. Aí daqui eu já acho minha ilha da neve, que é lá, ó. A gente vem aqui, puxar neve. Puxar neve. Puxar light. É, eu bati. Tá. É, galera. É isso aí. Isso aí, galera. Deixa eu ver o que eu vou fazer já, pra dar certo. Primeiro eu tenho que posicionar certo. Aí. Fizou esse. Eu pulo. Aí, ó. Cheguei. Tanto celular é muito difícil, mano. Tanto celular é muito difícil, mano. Boto pra andar aqui. Chego aqui até pingar no copo. Pingou no copo. Dou impulso. Venho pulando. Viro pro lado. Entro na casinha. Fala com o nosso amigo aqui. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom? Socorro. Ah, beleza. Muito obrigado. Fala com o filho dele. Esquece. A gente dá outro TPzinho na Vila Pirata. Porque é exatamente lá que a gente tem que ir, né? Exatamente lá. Esse TPzinho na Vila Pirata aqui é boa. Aqui, 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 aqui. Fala com o Richman. Salve, Richman. Conversa. Ele vai falar pra gente ir lá derrotar o Mob Dealer. Mob Dealer? Alguma coisa assim. E vem pra cá, ó. Porque ele fica bem naquela iguinha ali, ó. E é pra lá que a gente vai. Puxou aqui. Puxou aqui. Já vai na reta. Ele, eu acho que é fácil da gente derrotar, hein? Ele é bem de boa da gente derrotar. Então, a gente vai vir aqui pra baixo. Soltou. Já vem aqui. Boa. Aqui tá ativado. Use esse daqui, ó. Laguei. Eu laguei. Eu laguei. Ah, não. Não, não. Não valeu. Não valeu. Laguei. Ah, não, velho. Olha onde eu voltei. Rapaz, tá vendo? É complicado, tá vendo? Isso que é complicado. Eu laguei. Eu perdi porque eu laguei. Não tem nem a culpa. Bota esse daqui. Bota esse daqui. O aqui, o aqui, o aquizão tá na mão. Gente, só a linha aqui, ó. Usa esse. Vamos lá. Espero que não lague, hein? Hein? Espero que não lague. Porque senão complica a minha situação. Boa. Usa esse daqui ali, ó. Tomou. Esse aqui. Não pegou. Não pegou. Esse. Beleza. E eu vou clicar agora. Boa. Agora sim. Aí a gente dá um TPzinho aqui de novo lá na Vila Pirata. Pra gente conseguir aí nossa chavezinha. Pra aí sim a gente libertar lá o Shanks e derrotar o Shanks, né? Toma. Conversar. Boa. Pegamos uma relíquia aqui. Aí aqui, ó. Mirou lá, ó. Ó. A lightzinha pra movimentação, hein? A movimentação, hein? Muito top. Muito boa. Usando a lightzinha, usando o TPzinho na Vila Pirata aqui, ficou tudo mais fácil, né? Ficou tudo tranquilo, tudo de boa. E a gente faz bem tranquilo. Vai voando. Sem problemas. Aí aqui, ó. Caiu. Inhão. Beleza. Dá uns pulinhos aqui, ó. Que eu caí um pouquinho errado. Puxa a relíquia na mão. Abra a portinha. Quem tá lá dentro esperando a gente? Ele mesmo. Shanks. A máquina. A fera. Eu tô de light, né, Shanks? Você não contava que eu gostava de light, né, Shanks? Boa. Eu vou. Olha lá. Boa. Ai, ai. Amor, véi. Ah, não. Cabra. Pelo menos eu nasço aqui. Véi, a minha movimentação aqui não dá, galera. A minha movimentação aqui não dá. Deixa eu ver meus status. O que a gente tem aqui. Ó. Tá sete centímetros na fruta, véi. Mano, isso aqui vai ser difícil pra mim, hein? Tá bem aqui, ó. Ah, ele tá bem aqui. Ah, ele vai tomar. Ele vai tomar. Ah, que bugado. Como eu vou aproveitar isso aqui? Como eu vou aproveitar muito isso aqui? Peguei ali, ó. Pau. Boa, mais um daninho. Ele tá me dando dano também, hein? Calma. Usa esse. Beleza. Vou usar a barragem de novo. Aí pega nele ali, ó. Ele destruiu a vida. Olha esse cara. Mano, eu não vou conseguir derrotar ele, não. Galera, eu não consigo derrotar o Shanks aqui, não. Tomou. O que pega nele? O que que pega nele, galera? O que que pega nele, galera? O que que pega nele, galera? Pula. Usa o click. Usa o click. Usa o click. Não quero saber. Usa o click. Ó, o dele que pega em mim é só as habilidades. Mas o que o meu pega nele é tudo. Aí, ó. Toma. Derrotamos. Pegamos a Saberzona aqui, né? Ganhamos 5 mil de bounty. Cadê a Saberzona? Ó, pegamos a Shark Sal e a Saber aqui já. Agora, agora a gente consegue ir lá. Cadê a A? Aqui, ó. Pra cá. Pra ali, pra cima, né? Vamos mirando certinho já. Pulou, jogou. Pra lá, sim. Aperta o F aqui. E só bora. Que a gente vai... Agora a gente vai pegar um hackzinho. A gente vai pegar um hackzinho da Observation. Um hackzinho da Observation aqui. Um rapaz. No Chanks. Nosso amigo Chanks. Beleza? Tamo chegando. Nossa, é verdade. Eu tô voando com pouca vida. Eu tô indo muito mais lento do que eu era pra eu estar indo. Por isso que tá demorando. Entendi. Por isso que tá demorando tanto. Não era pra tá demorando tanto, assim. Beleza, vamos subir aqui, né? Ai, ai, ai. Deixa o time dar mais um hit, não. Que já era. Se me der mais um hit, já era. Vamos lá. Vamos comprar. Vamos com um milhãozinho. Será que dá? Conversar. Ei, quer aprender o instinto? O instinto permite você sentir a presidência hoje. Também desviar de ataque. Sim. Instinto vai ser fraco mesmo. Você é capaz de treinar. Vai tirar o meu dinheiro inteiro. Mas tá bom. Vamos lá, né? Perte a letra E pra ativar. Eu tô no celular, como é que eu aperto o E no celular? Hã? 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 E aí? Ah, beleza. Agora, agora sim. Tamo de hackezão, ó. Cadê? Cadê? Apareçam. Apareçam. Aí, ó. Aqui, ó. A gente desvia, a gente bate. A gente tem quatro desvios de primeira, né? Meu Deus do céu, eu não consigo. Não consigo ficar sem morrer. Não consigo. Eu não consigo. Com o hacke de observação, eu ainda consegui tomar isso aqui. É impossível pra mim. Simplesmente isso. É impossível eu ficar sem morrer com o meu... No celular. Não consigo, galera. Não consigo ficar sem morrer no celular. E, bom, galera. Pegamos aqui o nosso hacke. Pegamos a... Ó, ó. Só hoje. Só hoje. Pegamos a Saber. Pegamos a Shark Sal. Pegamos o hacke. E uma bombe. A bombe tá aí só de exemplo aí, né? Então, agora estamos ficando mais preparados pra gente já dar um ruchadão e upar, né? Bastante. Pra gente já ir pro CA2 e fazer diversas coisas que tem no CA2. Eu quero ver como é que vai ser eu fazendo um raid no celular, galera. Imagina, vai ser uma tristeza pra fazer raid no celular. Você tá doido, galera. Mas, pegamos bastante coisa. E o nosso hacke, o bom que a gente vai usando, ele já vai sendo upado, né? Pra quando a gente chegar no CA3, já tá em 5 mil, a gente pegar o hacke V2, né, galera? Então é bom já ir upando assim, pra depois você não ter que focar em upar só o hacke. É só chegar lá e pegar. Então vai ser top demais. E a palavra de hoje é hacke. Comenta pra eu saber que você assistiu até o final. E olha essa fanart muito top que eu postei lá no Instagram. Se você quiser mandar pra aparecer aqui no vídeo, é só mandar lá na sala fanart do Discord. Ou me marcar no Instagram, underline, UFBR underline. E se você quiser me seguir no meu Instagram pessoal, é UFBR risada. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui. E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui. E aí E aí E aí